Eu não sei como é que o meu psicológico foi tão forte pra suportar tudo, assim. A galera olhava, achava que tá tudo bem comigo, mas eu tive momentos bem escuros, assim. É Podubai, faz o que você tem que fazer. É Podubai, faz o que você tem que fazer. Hora da refeição? Ei, sentaram já? E a Braguinha tá aqui e vocês estão nos enganando, né? Você tá me enganando e você tá me enganando bonito, né, Kiara? Kiki, caminha. Caminha. Às vezes eu fico... Você também é uma cachorro, né, Braguinha? Nossa, essa é suspeita. Você tá comportado agora? Não, Nala. Aí não dá. Come on. Às vezes eu faço assim e ela já senta direto. Umpa, Nala. Umpa, Kiara. E sobrou uma peça. Como é que eu faço? Quem pega pra mim mesmo? Ah! Perdeu! Ô, Rudi, que raça que é essa? Porque muita gente não... Acho que não sabe, né, que raça que é essa. Quase ninguém sabe. É... Basenji. É uma raça do Congo, da África. E se repararem, elas não latem. Então é da hora ter no apartamento. E não deita o cheiro de cachorro, nem ativo. Repara, não sei se você reparou, coitado das cachorras, não consegue ver. Quando você entra, você não tem o cheiro de cachorro. Graças a Deus. Então elas se auto-limpam. Elas são cachorro-gato. Já era para escomo muito, mas estamos de partida, fazendo as malas. Mas fique até o final que vocês já vão entender tudo o que está a acontecer. Deixa só eu ir jogar carne na tostadeira que virou o grilhador, breguinha. Casa bem simples. Ó, atleta. A gente é prático. Negócio de fazer arroz, rice cooker. Grilhador, deixa eu tirar a candidatura da frente. Ó, é a tostadeira virou o grilhador, olha como é que já está tudo. Você faz tudo aí, Rudi? Tudo aí, mano. Ó, não tenho gelo. Ó, para vocês não duvidarem, vão pensar que eu até removi e tirei da frente. Mas eu não uso, eu não uso gelo, graças a Deus, nunca necessitei. E eu me dei super bem. Mas o que eu faço? Eu coloco três refeições de carne vermelha, mas em compensação eu faço três de tilápia. Então não deixo, costuma que fique muito pesado, porque o peixe é mais leve. Então, desde que eu comecei a fazer, a musculatura ficou mais cheia, mais densa. A gordura da carne vermelha também é boa. É, uma proteína de excelente qualidade, né, Rudi? Até, eu sou o cara que não usa especiarias. Tempero não usa? Sal e já era. E lá, lá em Dubai, especiarias o pessoal adora, né? Cozinha assim, né? É muito tempero lá, né, Rudi? Você vai ter oportunidade, se Deus quiser, de conhecer os Ibirados Árabes, mano. Mas tem tudo e mais alguma coisa. Especialmente quando você fala de gosto, de especiarias, eles têm de todos os tipos, de todos os tipos, mano. Dubai é da hora. É, Dubai é uma cidade muito de espiritualidade também, né, Rudi? O Dubai, eu quando morava no Dubai, eu ainda não tinha convertido para o Islam. Eu estava lá, como qualquer outro turista, que tem muitos turistas no Dubai, eu respeitei sempre a religião, mas eu nunca me aprofundei. Quando eu estava no Brasil e certas coisas não estavam correndo de feição, como eu já tinha uma ligação com o Dubai, sabendo como era a forma e a energia que eles colocavam bem positivo, eles não colocam nada negativo, é sempre prosperar, querer mais, ajudar o próximo, sumar com o próximo, automaticamente eu fui conhecer mais sobre. Então, quando eu estava na melhor fase do Islam, eu senti uma proteção e foi aí que eu me converti, então é algo que a gente fala, você não precisa ir para a igreja, você não precisa ser puxado e, portanto, é você ter fé e sentir bem. Então, foi uma fase de 2022, foi uma fase bem pesada, fui banido, tive cirurgia, uma cirurgia que eu podia, poderia nem estar aqui presente hoje, 11 horas de cirurgia, então eu passei por uma fase muito, muito ruim e eu não sei como é que o meu psicológico foi tão forte para suportar tudo, assim, a galera olhava, achava que está tudo bem comigo, mas eu tive momentos bem escuros, assim, que, mano, muitas das vezes passou pela cabeça até, um negócio escuro de cometer coisas do estilo, assim, que pouca gente sabe, assim, eu sou um cara que, eu sofro muito sozinho, eu me escondo, faço as minhas coisas, então não gosto muito de mostrar tristeza, meus sentimentos, eu gosto de tentar resolver por mim, e o que me salvou realmente foi abraçar algo que ia me fazer sentir bem, algo que ia me identificar, então, foi momentos fortes, posso falar para você, foi, Braguinha, foi... Foi o espiritual que você se voltou, você passou uma temporada lá, se reconectou... Por isso, por isso que eu falo que na vida a gente vive sobre... a felicidade vem de momentos e superações, e teve pessoas muito por perto, você, Braguinha, Donaire, Vitor Capial, Bruno, Marcelos, Aidinha, o cara que me salvou, essa é uma história bem antiga, assim, o cara que me salvou a minha vida, Raida, o Cris Figueiredo, então, tinha, assim, um grupo que eu me fechei, me salvaram, deixaram com que eu fosse para o Dubai por dois meses, isso eu tenho que agradecer a Integral Médica aqui, veio uma gratidão, o porquê que eu sou apaixonado pela marca, a empresa, mais que tudo, Ser Humanos, que tem Nando, Filipe Bragança, Donaire, todo mundo falou assim, você ter nossa confiança, vai para o Dubai, faz o que você tem que fazer, quando você voltar, temos aqui projetos grandiosos para você e vocês viram o que aconteceu em 2023. E por que, cara, por que que você tá saindo do Brasil, o que que tá acontecendo aí, cara, você tá indo embora do Brasil? Ainda mais uma despedida, mas é um até já. É necessário me buscar, bom, eu, com o networking que eu tenho, com a experiência de ter viajado pelo mundo inteiro, pô, eu conheço os melhores atletas do mundo, o porquê não tá próximo desses atletas, aprender mais, saber exatamente o que todos estão a fazer, o que que o André já que faz no off dele, o André Day U, já foi top 5 na Mendes Fisic, um dos atletas mais famosos mundialmente, todo mundo gosta dele, um cara que, meu, se perguntarem a uma pessoa que anda no dia a dia, o lifestyle, com certeza vão saber quem é o André Day U, porra, o moleque é sinistro, qual é a estratégia do André Day U, o que que ele vai fazer, ele vai votar, vai competir de novo na Mendes, ou vai pra Clássico, ou vai competir no Mr. Olympia, como é que ele treina, como é que ele se alimenta, qual é a rotina do cara, é necessário saber essas coisas. Você é verônica ali, Braguinha. O meu patrão é 10, hein? É? Patrão excelente, que Deus o abençoe onde ele for, porque ele é uma pessoa humilde, uma pessoa que gosta de fazer o bem, é amado por todos nós por aqui do prédio, todo mundo do prédio que gosta dele. Uma refeição livre na semana, Rudi? Tô com uma refeição livre na semana, não comecei o meu cardio, Braguinha, vou começar o meu cardio há 14 semanas do campeonato, eu tô há 17, ainda tenho três semanas sem cardio, eu já voo desde dezembro sem fazer cardio. Aquela camiseta ali era a que o Cris mais gostava, cara, o que que é? Aquela camiseta que o Cris mais gostava, Madiba, que é o Mandela, esse cara que revolucionou, ah, todo mundo conhece, né, revolucionou África do Sul, o Cris, sendo que eu vi o Cris com essa camiseta, eu vi bravo, mano. Aí, quando ela partiu, a Vivi, a Vivi falou que ela sempre quis dar uma camiseta, essa camiseta pra mim, ela ia comprar, mas esgotou, e quando o Cris faleceu, ela me entregou assim, mas eu tornei em quadro, em memória do nosso Cris Figueiredo, saudades desse cara, mano. Quando você vê essa camiseta aí agora, todos os dias, aqui na parede da sua casa, o que que, o que que você, o que que você relembra, o que que você pensa, assim, na hora que você vê essa, é, por infelicidade, o Cris tornou-se a minha maior força, principalmente nessa preparação, e eu ia, eu iria voltar, mas eu iria voltar no modo despedida em prol do carinho que eu tenho pelo povo brasileiro, que sempre quiseram me ver no palco. O Cris tornou-se uma força maior de eu querer vencer, que eu quero entregar um troféu na mão da Vivi, pela, pela consideração, acham, sempre foram meus irmãos, em todas as situações eles estiveram presentes comigo, eu dou graças a Deus, eu tive a oportunidade de falar pro Cris todos os dias, o quanto eu amava ele, tive os melhores momentos da vida dele, por perto, então, o Cris tornou-se uma força gigante para ir para os palcos, e quero fazer esse feito, dar uma continuidade a algo que eu sei que ele estará presente, que ele sempre estará presente, internamente, mas que ia entregar uma alegria bem maior, e eu subi nos palcos, e eu irei fazer isso por eles. Bruguinho, obrigado, mano, esses são memórias que eu quero ter registrado pro resto da vida, então, gravar esse documentário irá fazer com que eu, daqui a uns anos, olhe pra trás, e lembrar, de cada passo, de cada tijolo, que foi construído, pra gente chegar no mais alto nível, e isso sei que irá motivar muito mais gente, com certeza. Ixi Maria, eu amo esse lugar aqui, mano. Eu tenho muitas coisas aqui, pra refletir, eu gosto que é o 360, animal. Nunca entrei na piscina. Nunca entrei na piscina. Tipo, quando eu olhei de início, eu falei, ixi Maria, não vai sustentar, mas as máquinas são pesadas, elas dão pra treinar 100%, dá pra fazer remada curvada aqui, dá pra fazer peiturar, dá pra fazer aqui na piscina, cabo, essa faz ombro, essa faz ombro e faz peiturar, o banco desce. Ah, é? Aham, ó, tá no ombro. Aí, aí você pode mover pra frente, pra trás, e aqui você desce, ó. Caramba! O que você quiser, aí você brinca aqui, ó. Porra! Aí você não vai pra descer. Ah, o cara, o cara que montou essa academia aqui, ele... É boa! Ele tem um conhecimentozinho até. Ah, não tem... Passa vários filmes, eu... Eu gosto de visualizar em cima do palco, o que eu vou fazer. A sorte, por exemplo, fica muito calmo aqui. Então, muitas das vezes eu treino sem camiseta. Eu gosto de posar entre as séries. Então, quero visualizar e passa, assim, aquela nostalgia, pô, eu não me lembro. Mano, já não passar por minha cabeça voltar aos palcos. E ter essa possibilidade de todo o incentivo e tudo o que aconteceu, fazer eu voltar de novo, é assim, algo surreal. Mano, eu fico aqui pousando, treino... Mano, tipo... É um negócio, assim, algo que eu amo de verdade, o fisiculturismo. E ter a oportunidade de voltar novamente. Mano, sei lá, não pensava que isso ia acontecer. É muito estranho. Cada vez que acontece, eu vou me perguntando. Pô, eu estou aqui de novo, nessa fase novamente, fazendo o que eu amo. Então, não me custa fazer. Nunca custou. Então, eu quero a oportunidade do fisiculturismo, entregar-me algo que eu amo fazer e ser pago ao ponto de eu conseguir ter o foco total do esporte e ter o preço, né? Bom, eu ia fazer de qualquer forma, mas ter a tranquilidade para eu fazer 100% por ser um bônus ao Nuestra. Obrigado a todos que apoiam o nosso trabalho, apoiam o fisiculturismo aqui do Brasil. Vocês estão a dar essa oportunidade às empresas, a dar essa oportunidade de nós fazermos algo que amamos e poder motivar mais vidas, não só para entrar no fisiculturismo, não estamos a falar só de palco, mas para pessoas que estão superando o sinto de obesidade, ganhando massa muscular, sendo de depressão. Vocês estão a dar essas armas para a gente somar com outras pessoas com outras vidas. Se você estiver assistindo aqui, eu, o The Boy, Braguinha, estamos a agradecer vocês, consumir o nosso conteúdo que dá para agregar com mais vidas. Vocês são a força para que a gente dê continuidade ao Bodybuilding Lifestyle. O Bingo Braguinha falou de cedo, o Lifestyle. O Bingo Braguinha. 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 O Bingo Braguinha.